Olá, turma! E aí, preparados para mais uma aula? Então, bebe logo a sua água, deixa a garrafinha aí próxima de você e vamos à nossa aula. Sinta no lugar confortável aí e vamos lá, tá bom? Aula 127, 14 de julho, terça-feira. A área de linguagem, com tema de análise linguística, matas de nasalidade. Anota aí no seu calendário, ó, e vamos lá. Vamos ver aqui? A violência não tem perdão. Não tem perdão. Gravou essas palavras? Vamos lá. Mais duas campanhas publicitárias, dois textos publicitários. Quarentena do Desapego. Já parou para pensar que tem muita criança em casa sem nada para brincar? Você teria brinquedos para doar? Buscaremos na sua casa e ali embaixo tem Central Única das Favelas, rufa.org.br, distribuirá as doações nas favelas e áreas de vulnerabilidade social do Rio de Janeiro. Quarentena, quarentena, brinquedos e o que mais? Pensar, tem, criança, brincar, central, doações. Aqui ao lado nós temos dengue, um país inteiro não pode ser derrotado por um mosquito. Dengue, um, inteiro, não. Agora leia. Não tem perdão. Quarentena, pensar, tem, criança, brincar, brinquedos, central, doações. Dengue, um, inteiro e não. O que essas palavras têm em comum? Você sabe? Repete todas elas aí devagarzinho. O que você acha que as palavras têm de semelhança entre uma e outra? Se a Pró resolveu separar essas palavras aí. Você sabe que quando eu separo as palavras é porque elas têm alguma coisa interessante para a gente aprender. O que você acha que elas têm para ensinar na aula de hoje? Vamos ver o que é. Leia aí agora. A, E, I, O, U. Como que o som saiu? A, E, I, 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 O, U. O som caiu livre pela sua boca. Das letinhas vogais. Agora, leia aí pra mim, por favor. Como que ele saiu? Quer perceber? Polegar, indicador. Pega esses dois dedos aí e agora você vai tampar o nariz. Vamos lá? Você vai falar agora essas sílabas assim. A, E, I, I, O, U. O que você sentiu no seu dedo? Isso. Vamos pra outra. A, E, I, I, O, U. A, Pró. Mas agora coleta nele e navio. Isso mesmo. Polegar, indicador e narizinho. Vamos lá? A, E, I, I, O, U. Foi parecido com a primeira linha? Foi. Está parecido com as vogais? Olha o som da vogal A. A, O. Sai livre. A. Agora, A, E, I, I, I. I, 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 O, O, U, U. Essa é a nossa aula de hoje. A nasalidade. Marcas da nasalidade. M, N são letras ajudantes. M, N são letras ajudantes. Elas ajudam a mudar o som das vogais nas sílabas. Isso mesmo. Quando a pró fala, tá tu? O A e o U saem livre. Tá tu? Mas quando a gente fala outras palavras, tipo, mundo, tamanduá, tanto. A vogal, ela não sai livre como sai quando nós falamos a nós assim. A letra M e a letra M transformam as vogais, que são as sílabas abertas, nas sílabas que elas vão precisar sair um pouco pelo nosso nariz. É. Você vai entender agora. Leia aí comigo. Vamos lá? Ata. Baba. Dego. Jata. Mote. Poba. Para que as palavras estão estranhas, se nós usarmos ajudantes, o que que acontece? E se nós utilizarmos M e N nas palavras? O que que vai acontecer com elas? Vamos ver. Narizinho. Vai precisar agora, ó, do polegar e do indicador. Anta, bamba, dengo, janta, monte, omba. Parece que a letra quer sair pelo nariz. Quando você faz assim, ó, segura aqui, você sente o nariz uma pressãozinha de dentro pra fora. Como se a letra quisesse sair pelo nariz. É isso mesmo. São as marcas da nasalidade. A espira das nasais, elas saem pelo nariz. Anta, bamba, dengo, janta, monte, pomba. Tem as ajudantes M e N e aqui, com as ajudantes M e N. Só que tem uma dica da profe. A primeira é essa. Tampando o nariz com o dedo, indicador e polegar, podemos perceber o som nasal. A voz da Pró mudou? A tua também mudou? Isso aí. Ao falarmos a sílaba nasal, sentimos uma pequena pressão no nariz. Tem um, ó, lembrete. Usamos M antes de B e de P sempre. Independente da palavra, a letrinha N só pode ser usada antes da letra B e antes da letra P. E usamos a letra N antes das outras consoantes. Das outras letras, nós vamos usar a letra N de navio. Mas se a escrita foi com B de bola ou P de passo, nós vamos utilizar a ajudante M. Pronto. Vamos praticar essas duas regrinhas. Antes de P e B, N, tá bom? E agora vamos preencher as lacunas, que são os espaços, com as letras M ou N. Ali nós temos um espaço. Como é que você lê essa palavra agora? Campo. Isso, campo. Samba. Próxima palavra. Umbigo. Umbigo. Computador. Embaixo. Lâmpada. Tempo. Anúncio. Planta. Propaganda. Propaganda. Tolerante. Estudante. Banco. Todas as sílabas que receberam as letras M e N tiveram uma mudança no som. Quando você lê as palavras, quando você lê as palavras, segurando o nariz com o dedo indicador e o polegar, você percebe onde houve a mudança. Só. Só vai fazer uma pressãozinha no nariz com o 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 nariz. Só vai fazer uma pressãozinha no nariz e nos dedos. Violência não tem perdão. Agora coloca o dedinho aí. Violência não tem perdão. Aquelas palavras nós utilizamos os modificadores. M e N. Essas duas palavras destacadas tem M e N para modificar o som da vogal? Tem não. Vamos nessa outra frase retirada do outro conceito. Centra única das favelas, UFA, distribuirá as doações. Doações. Vamos falar doações? Doações. O. Doações. Faz uma pressão para sair o A, a sílaba, pelo nosso nariz. As vogais, A e O, recebem um acento chamado tio. Esse tracinho aí que está aí do seu lado, curtinho. Deixando-as com um som nasal. Todas as vezes que você vê a letra A ou a letra O com o tio em cima, aquela sílaba tem um som nasal. E ela vai querer sair pelo nariz igual às sílabas nas quais as vogais estão coladinhas com as letras M e N. Você verá o tio sendo usado assim. Ân, ôn, ón, ón, ón. Vamos ver? Que fruta é essa? Como é que a gente escreve o nome dessa fruta? Vamos ver? Dedinho, vamos lá? Quando tem mais de uma, como é que eu falo? Maçãs, ó. Maçãs. O que é isso? Pão. E ali nós temos mais de um pão. A gente fala pãe, ó. Pãe. No conto da Branca de Neve, ela sai do castelo e vai morar com o... Isso. Um só. Como é que eu falo? Arnão. Arnão. E todos juntos? Arnões. Arnões. Nós vimos o tio nas consoantes. Nós vimos o tio na letra I. Na letra E. Na letra U. Nós só vamos ver o tio em cima da letra A e da letra O. E agora nós vamos completar com A e com O. Ação. Ação. Cão. Mão. Romã. Amanhã. Fogão. Coração. Hortelã. Vamos lá? Em todas as sílabas que vimos o tio, que colocamos o tio, tem uma leve pressão no nosso nariz. Porque elas são as sílabas nasais. E agora nós vamos completar com o mão. A mesma coisa. Ação. Cão. Pão. Canção. Limão. Pogão. Dedão. Botão. A mesma coisa. Ok? Quando a gente tem mais de um, aí a gente vai colocar o acento no O. Limões. Cantões. Dedões. Fogões. Botões. Aí nós temos cães e pães. A nasalidade, também ela é percebida nas sílabas com NH. Nha, 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 nho, nho. Mas nessa aula, você viu as vogais com som aberto. Quando as vogais estão sozinhas. A, E, I, O, U. Verdade? Pois é. Mas quando elas estão acompanhadas dos modificadores, elas vão ter o som alterado. Ao invés de sair agudo, livre pela boca, ela vai precisar sair pelo nariz. Quando as vogais estão acompanhadas das letras M, N e do Tio. E aqui nós vamos ver algumas palavras que também tem marcas de nasalidade, porque são escritas com NH. Vamos ler? Fronha. Banho. Manha. Nenhuma. Ninho. Joaninha. Caminho. Desenhista. Unha. Às vezes, quando a gente é pequeno e está aprendendo a escrever, a gente escreve rápido e a gente não presta muita atenção no som nem na pronúncia. Aí a gente escreve banho com I. Mas não tem. É N, H. Banho. Ó. Banho. Fronha. Agora coloca os dedinhos aí no nariz de novo. Vamos lá? Fronha. Banho. Banho. Manhã. Nenhuma. Ninho. Joaninha. Caminho. Desenhista. Unha. A pressão é bem levinha. Mesmo assim, as sílabas Nha, Nhe, Ni, Nho, Nho, Elas têm marcas da nasalidade. E agora nós vamos completar usando o NH e nós vamos fazer a leitura das palavras. Eu vou completando e você vai falando. Minhoca. Minhoca. Famonha. Aranha. Farinha. Pegonha. Cozinha. Linha. As regrinhas do som nasal é assim. São bem simples. Não tem como a gente esquecer. As regrinhas, quando elas são simples e bem claras, a gente começa a notar todas as vezes que a gente vai falando as palavras e tem necessidade de escrever. Usamos N, N depois das vogais. Usamos o Tio nas vogais A e O. E as sílabas formadas com NH. Para ter o som nasal nas sílabas, são dessas três formas. Colocar N e N como modificador do som das vogais. Colocar o Tio nas vogais A e O. Ou ter palavras escritas com NH. Essas são as formações nasais. An, em, um, on, um. Com vogais e a letra N. An, em, um, on, um. Formadas com a letra N. Nha, 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 nha. O, com N, H e an, nha, 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 nha. Isso. Não esquece mais. Quais são as palavras que você costuma utilizar no seu dia a dia que você percebe depois da aula de hoje que elas têm marcas da nasalidade? Tipo assim, um brinquedo, uma cor, uma roupa, uma série de TV, um alimento. E aí, o que você costuma falar no seu dia a dia que você agora percebe que são palavras nasais, que tem as sílabas com as marcas nasais? Escreve essa palavra aí no bate-papo pra mim, por favor. Vamos lá? Então, regrinhas curtas e simples. Modificador M e N com as vogais, usar o Tio na vogal A e O e as sílabas que são formadas com N e H. E por hoje é só. Até a nossa próxima aula.